Os anos de Deus, tão maiores que o seu, Ele vai fazer o melhor comigo. O que vai além do que eu posso ver, Ele sai do que eu não posso fazer. O que vai além do que eu posso ver, Ele vai fazer o melhor comigo. O que vai além do que eu posso ver, Ele vai fazer o melhor comigo. O que vai além do que eu posso ver, Ele vai fazer o melhor comigo. O que vai além do que eu posso ver, Ele vai fazer o melhor comigo. O que vai além do que eu posso ver, Ele vai fazer o melhor comigo. Ele vai fazer o melhor comigo. Ele vai fazer o melhor comigo. Ele vai fazer o melhor comigo.